Leve seus jogos para celular para outro nível, com os Gamepads da Ipega, que agora está com promoção imperdível, de 25 dólares por apenas 19 dólares. Garanta já o seu no link aqui na descrição desse vídeo. E aí, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o seguinte, hoje trago uma notícia muito boa para vocês. Estava gravando agora uma parte da ranqueada solo, aí fui dar uma olhadinha logo após que acabou, lá no meu Facebook. E vi que o Venglory publicou uma notícia muito boa lá na sua página, um vídeo de um minuto. Mas antes disso, semana passada, ele tinha mostrado um pouco disso, mas eu não falei nada com vocês, pois era uma notícia ali que estava muito verde ainda, não tinha muita informação. E eu esperei saber mais para poder falar aqui com vocês sobre isso. Bom, o que eles mostraram semana passada foi esse vídeo aqui de 30 segundos. Vamos observar bem essa cena. O Ringo chega ali no mato, ele não tem visão, então ele sinaliza que precisa de visão ali e seu suporte a Keterine já chega ali no mato e posiciona uma mina. Então é isso, pessoal. A nova notícia que teremos no Venglory, a novidade é isso. É um chat, ele agradeceu ali, obrigado. Bom, esse daqui foi o vídeo de 30 segundos que o Venglory publicou semana passada, mostrando essa nova novidade. Porém, hoje, a notícia foi ainda melhor. Bom, esse daqui foi o vídeo divulgado hoje. Cara, olha, isso aqui é simplesmente excelente. O Ringo está ali sofrendo na mão do Taka, o Taka tem um dano explosivo muito alto. Ele chega ali e consegue, com dois golpes, eliminar o Ringo facilmente. O Ringo está realmente sofrendo até na base ali, debaixo das duas torres. Acabou sendo eliminado. Aí ficou ali de chorinho. A Keterine lá respondeu e olha o que ela faz, cara. Compra um item de defesa. Ela vai lá, sinaliza o Aegis e vai no chat e sinaliza para o Ringo ver. E está ali no lado. Ela está recomendando o Aegis para o Ringo. Ele dá um ok ali logo em seguida. E está aí, ele comprou o Aegis. E agora é história diferente, cara. O Taka já atacou ali 4, 5 vezes e mesmo assim não conseguiu. O Ringo conseguiu abater o Taka. Isso é muito útil, cara. Você não tem noção como isso vai ajudar na evolução dos jogadores novatos e na comunicação dentro do jogo. Outra situação aqui. O Ringo pediu para iniciar uma teamfight. Só que a Keterine disse que melhor não, pois ela estava sem a fonte e também sem sua ultimate. E o Ringo entendeu. Cara, o chat está muito completo. Dá para você sinalizar quando você está sem um item, sem uma ultimate. Para você iniciar uma TF ou pedir visão. Isso vai ajudar muito no jogo. Ainda tem aqui uma cena pós-creto. Ringo sofrendo mais uma vez. Mas, porém, agora é na mão ali do crew. E ele chora novamente. E a Keterine vai lá e ajuda ele. Recomenda, claro, um Atlas. Cara, essa novidade vai ajudar muito na qualidade das partidas. Os jogadores poderão se comunicar de uma forma melhor. E eu gostei muito disso. Eu sou um cara que gosta muito de jogar partidas ranqueadas solo. E falta muito comunicação, cara. Apenas a sinalização ali de interrogação, exclamação ou sinalizar um ponto não é o suficiente. Precisamos de mais comunicações. E isso aqui é mais do que perfeito, cara. Eu fico feliz que não tenha chat que você possa escrever. Isso ia dar muito ruim. E ia ter muita gente chegando um ao outro quando estivesse perdendo ou coisa do tipo. Ou escrevendo coisas desnecessárias. E parando no meio do jogo para ficar escrevendo também. E acabar morrendo. Dessa forma, a comunicação é rápida e objetiva. Então é isso, jovens. Esse foi o Venglore News de hoje. Eu sei. Estamos com poucas partidas de gameplay aqui no canal. Mas não fique triste porque eu acabei de gravar um aqui para vocês. E amanhã estará aqui no canal. Agora comenta aqui abaixo o que você achou sobre essa novidade. Eu, você já sabe, né? Adorei. Estou muito feliz com essa nova novidade. Se curtiu o vídeo, curtiu a novidade, dê seu joinha aqui embaixo. Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos de Venglore aqui para o canal. E na descrição desse vídeo tem todas as redes sociais do canal. Inclusive o nosso grupo lá no Facebook. Se for novo no canal, já sabe, né? Clica aqui no botão de inscrever-se e ativa as notificações no sininho para não perder nenhuma futura novidade. Então é isso. Até a próxima. E nos vemos em Halcyon Fold. Tchau.